salve salve galerinha beleza boa tarde hoje é sexta-feira de 22 de abril de 2016 estamos aqui na suíça são 16 horas e 28 minutos confuso horário do brasil são cinco horas a mais que no brasil está um dia de calor tá 16 graus como já falei anteriormente esse 16 graus no brasil é frio mas aqui a sensação térmica de uns 26 27 graus é muito calor só que o povo daqui é muito frio entro viu enquanto você encontra um caboclo de casaco de lã com um sol desse eu já falo que são tudo doente lá na minha terra eles falam que é doente é doente esse cara tá doente tá com um casaco desse aí é doente um baita de um calor desse acabou de toca ou é noiado ou tá doente só pode ser calor desse cara não cortei meu cabelo ainda não acho que vai deixar fazer trança e se forma filhinhas deixe aqui é o menino aí que perguntou pra mim a respeito a fazer uns vídeos sobre oportunidade que ninguém dá oportunidade pra pra quem tá começando agora gente é difícil gente já cansei de fazer vídeo isso aí já cansei de fazer vídeo não é que é preguiça não já cansei de fazer vídeo falando sobre oportunidade de emprego que eu não tenho culpa gente não tem culpa o sistema funciona assim a única coisa que eu falei já falei várias vezes para vocês é se coloca no lugar você comprou um caminhão novo pagou a fortuna tem um cliente que te paga bem você não vai largar um cara que nunca viajou na vida para dirigir o caminhão para fazer viagem ah mas como é que vou pegar experiência começa por baixo começa por baixo já falei começa ali trabalhando com a caçamba no material de construção vai entregar o ovo ali do mercado vai fazer entregar a compra é assim que funciona gente vai trabalhar com um ônibus ali próximo de turismo não tem outra alternativa não tem milagre não tem milagre não tem como você chegar e fez a carteira conseguiu a carteira aí tem o curso do moto curso de gestão econômica curso disso não adianta você não tiver experiência ninguém vai tirar uma oportunidade é raro é raro 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 então o que que acontece tem que pegar a trabalhar com a caçamba dessa aí numa obra é puxar uma linha lá no mato é puxar areia puxa pedra não querendo manusprezar meus amigos aí que trabalham com caçamba que puxam pedra que tem excelentes profissionais nesse ramo e também né mas é é uma alternativa que são empresas que que não é não tem uma carga assim de grande valor é não depende exatamente de da fidelidade de um cliente coisa e tal agora o cara e aí o cara pega e aí o cara pega aí a carteira aí e faz o custo um op ele acha que na outra semana já vai estar viajando com fh com scan ela para isso para onde para aquilo não é simples de onde você não tiver o registro em carteira com experiência como motorista aí você vai para descer viu vai para descer porque essas empresas que ou elas dão experiência e ter largos no trecho e sumir no mundo faz um seguro do caminhão e larga seu ou não vai te dar oportunidade porque é difícil mesmo o segredo eu já falei eu pelo menos para mim né se alguém tiver alguma opinião melhor alguma coisa assim que acho que pode funcionar também fala aí nos comentários aí pô deixa um alô para a galera aí eu sempre digo aí ó eu já trabalhei em época em época de vaca magra aí que eu tava cá como dizer é cabeça errada tudo mamando ainda e não dava para para facilitar que nem diz o né eu já trabalhei com a carteira e curso do MOP curso de direção defensiva não sei o que não sei o que eu trabalhei estacionamento de bingo também estacionamento de de cidades lá em Curitiba aquela auto parque eu trabalhava lá com todos esses cursos aí eu trabalhava lá e fazia o o estacionamento e tinha todos esses cursos e agora não deixei a peteca cair né não se não pode é essa como se dizia se apavorar né e aí pega aí pega aí uma vãzinha pega um a caçamba pega um e um caminhãozinho pequeno para entregar alguma coisa o importante já falei várias vezes é você conseguir um registro na carteira como motorista e aí eu pego um ônibus não porque para mim na verdade o ônibus exige muito mais habilidade experiência de que você mexer com carga morta né que a carga de mexer com o ônibus é para mim é a pior carga que tem então vou mandar um abraço para os meus amigos motoristas ônibus aí sempre estão acompanhando agora o segredo é esse gente é você pegar e começar com alguma coisa simples não adianta você tá com um monte de curso e e não tem experiência a oportunidade é essa você tem que pegar começar aí ó com uma van dessa vai puxar funcionário aí de empresa pega uma caçamba mercado e carimba a carteira carimba a carteira fica ali em um ano ou seis meses o que puder tudo isso vai ajudando agora caso contrário você achar que perguntei quantos motorista aí que tirar a habilitação e fizeram um monte de curso então aí no gancho consegue é a mesma coisa que nada não se iluda é a não ser que você já tem um emprego você já tá qualificado lá numa empresa e você vai melhorar a tua a tua a tua situação lá né daí você tudo bem agora caso contrário não né caso contrário você não consegue não porque porque quer ou não quer gente experiência para as empresas é tudo aí você pergunta mas por que que não dá experiência não dá Não dá oportunidade É o risco É o risco Dá uma procurada aí no canal Tem uns 3 ou 4 vídeos Que eu falo sobre oportunidade É só você digitar Lá em cima na caixinha de procura Oportunidade E digita a palavra chave Diário de bordo de um caminhoneiro Você vai achar os vídeos Que eu falei sobre esse assunto Já várias vezes Mas eu penso E se alguém pensar também da mesma forma Comenta aí No comentário Eu sei que não é fácil Mas Quem pensar dessa forma Ajuda aí, dá alguma dica também Nos comentários Que eu penso o seguinte, se você não tiver experiência É difícil mesmo Desfocando né O que que tá acontecendo Por que que ele tá desfocando desse jeito aí Aí voltou Tem fase de teste ainda Esse celular Então dá uma ideia aí Porque eu acho que A pessoa tem que começar Com alguma coisa menor Um truque Um caminhãozinho Puxando alguma coisa Próxima ali Pra poder Chegar lá em cima Conseguir trabalhar com caminhão Carreta Com bitrem Com rodotrem Tem que começar com alguma coisa pequena Pra pegar experiência Porque senão É difícil Ninguém dá tanta oportunidade Assim pras pessoas não Que não é fácil Viu Sem experiência Conseguir um trampo legal Mas não desista não Só desista se tiver morto Nem morto né Tem que lutar até os últimos minutinhos ali Pra conseguir as coisas Eu passei barra Tem muita gente que eu conheci Que também passou Cada uma aí Fundida Então é Sempre vai ter um degrau Tem que correr atrás Se não Se não O cara Desistir na primeira Primeira pedra No caminho aí O cara não serve pra trabalhar Com isso não Aí tem que abandonar os betes É de cair os butchados A bolsa Corre atrás rapaz